Panorama CBN Nos destaques do panorama de hoje, eu te conto que na audiência pública promovida pelo Ministério da Saúde, a maioria dos especialistas ouvidos é a favor da vacinação para as crianças de 5 a 11 anos de idade. Florona no radar das secretarias de saúde do país. E cirurgia em Bolsonaro é descartada. Olá pra você que está ouvindo o Panorama, eu sou a Juliana Prado e vou te contar em menos de 30 minutos tudo o que foi notícia nesta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022. Abra essa edição pra te contar como foi a audiência pública que foi realizada pelo Ministério da Saúde pra saber a opinião da sociedade sobre a vacinação em crianças de 5 a 11 anos de idade. Mas antes de te contar como foi essa audiência, eu preciso te contar o resultado da consulta pública que foi feita dias antes pelo governo sobre esse tema. Só pra te situar, audiência pública é uma coisa e consulta pública é outra. Essa consulta pública foi aquela que foi feita pela internet, aberta pra todo mundo se posicionar. E as pessoas precisavam responder um questionário. E segundo o Ministério da Saúde, a maioria das pessoas que participaram dessa consulta pública se posicionou contra a exigência de prescrição médica pra vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. No total, 99.309 pessoas opinaram sobre esse tema em uma consulta pública que foi marcada por muita polêmica, perguntas direcionadas e também instabilidade no sistema. A maioria também se posicionou contra a obrigatoriedade da vacina. Mas eu faço uma ressalva aqui que no questionário não tinha a possibilidade de se manifestar a favor da imunização obrigatória. Bom, apesar desse resultado da consulta pública, a secretária de enfrentamento à Covid-19 do Ministério da Saúde, Rosana Leite, disse que o Ministério deve oficializar a necessidade de um pedido médico pra aplicação das doses pediátricas. Para falar apenas o resumo do documento que está em consulta pública, reiterando que a concretude do documento será feita amanhã. Em todos os casos, será exigida prescrição médica e autorização dos pais e os responsáveis mediante a assinatura de termo de assentimento. As vacinas devem ser aplicadas seguindo fielmente as recomendações da Anvisa. Só que até agora, pelo menos 19 governadores já informaram que não vão exigir essa prescrição médica pra vacinar as crianças. Agora, eu vou te contar como foi a audiência pública que foi realizada hoje sobre esse mesmo tema. Essa audiência pública, ela é um lugar de discussão onde especialistas contra e a favor discutem um determinado tema. E essa audiência foi promovida pelo Ministério da Saúde. E nela, a coordenadora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, Rosana Hittman, disse que pedir a prescrição médica pra tomar a vacina significa privar pessoas do acesso às doses. Eu tenho experiência com uma atividade social com a população ribeirinha na Amazônia. Como é que você vai vacinar as crianças da Amazônia precisando de prescrição médica? Isso, na minha opinião, vem do país como um todo. Eu acho que é uma barreira muito grande pra implantação dessa vacinação. A médica pediatra e atual vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Isabela Balalai, questionou por que as crianças ainda não foram vacinadas. As crianças foram privadas de todos os seus direitos. Ficaram em casa com os pais que trabalhavam em casa, eles ficaram sem escola, eles não foram vacinados, eles não podiam sair porque nós, adultos, estávamos morrendo. E agora que nós, adultos, não morremos mais porque estamos vacinados, a gente leva eles pro parque, leva eles pro social, leva eles na nossa flexibilização. Eles não têm direito à vacina? De forma geral, a maioria dos especialistas que foram ouvidos nessa audiência é a favor, sim, da vacinação para as crianças de 5 a 11 anos. Mas antes dessa audiência pública, em conversa com jornalistas, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, foi na contramão desses especialistas. Ele disse que os pais vão poder vacinar os filhos se quiserem e disse que não existe uma relação da imunização do grupo com o início do ano letivo. Vacinação não tem relação com aula, né? Inclusive a Unicef já apontou isso, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, é parar de criar espuma em relação a questões que são secundárias em relação ao enfrentamento da pandemia da Covid-19. Então, se a gente vai tomar as decisões baseadas em estudos randomizados, em ciência de melhor qualidade, ou se toma só baseado em opinião de especialistas. Às vezes são especialistas que não são tão especialistas assim, tá bom, pessoal? A Anvisa foi convidada pelo governo para participar dessa audiência pública, mas decidiu não comparecer. Em um documento que foi enviado ao Ministério da Saúde, o grupo de especialistas destacou que a aprovação das vacinas veio após uma análise técnica criteriosa de dados e estudos clínicos conduzidos pelo laboratório da Pfizer, no qual se atesta que a vacina é segura e eficaz para o público infantil. Assim, a Anvisa esclareceu que, pelo caráter técnico, a participação não agregaria novos elementos a esse tema. Também foram convidados e participaram dessa audiência médicos que já se posicionaram publicamente contra a vacinação contra a Covid-19. Bom, a decisão final do Ministério da Saúde sobre esse assunto deve sair amanhã e, com certeza, você acompanha o resultado final aqui no Panorama CBN. Agora eu vou voltar a falar de um tema que o meu amigo Fred Goulart trouxe na primeira edição do Panorama CBN de hoje. Eu estou me referindo à procura por testes de Covid-19 aqui no Brasil. Eu não sei você, mas hoje eu passei em frente de algumas farmácias aqui em São Paulo e tinha filas quilométricas de pessoas querendo fazer testes de Covid. E essa situação não acontece só aqui. Eu tenho certeza que deve acontecer também aí na sua cidade. E para você ter uma noção dessa situação, a procura por testes de coronavírus no Brasil cresceu 50% entre a primeira e a segunda quinzena de dezembro. Essa informação que eu estou te contando é da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias, a Abrafarma, que reuniu dados de 3 mil estabelecimentos em todo o Brasil. Então, de novembro para cá, o número de testes rápidos feitos por semana no país dobrou e chegou a cerca de 160 mil, que é um cenário que não se via desde abril do ano passado. Segundo a Abrafarma, a taxa de testes que deram positivo no país saltou de 5% para 27% nesse último mês. Para o diretor executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, a alta procura por testes tem várias explicações. Ele disse para a nossa reportagem que pessoas quiseram se testar no meio de um surto de gripe que atingiu várias cidades e também quiseram se prevenir para encontrar parentes durante as festas de fim de ano. Mas ele falou que a alta no número de resultados positivos é um sinal de alerta. Uma pessoa em cada quatro testa positivo no momento. O teste da farmácia funciona muito como um autogestão, um autocuidado. Isso demonstra que as pessoas estão mais conscientes. A gente começa a ver essa onda de tsunami antes de começar, porque antes dessas pessoas irem para o hospital e quando elas agravam, elas primeiro vão na farmácia. Então, infelizmente, a gente está vendo uma subida de testes ao mesmo tempo que a gente vê uma subida de casos positivos. Então, a gente pode estar mesmo no começo de uma nova onda. Eu espero que não seja muito grave. Eu tenho dois lembretes importantes para você sobre esse assunto. O primeiro é que o Brasil teve um apagão de dados por causa daquele ataque hacker no sistema do Ministério da Saúde. Isso significa que não dá para saber em que fase da pandemia nós estamos. E outro lembrete também é que esses dados da Abra Farma que eu contei para você são do começo do mês de dezembro, ou seja, antes das festas de fim de ano. E o que se vê agora nas ruas é um sinal importante. No Rio de Janeiro, por exemplo, a nossa reportagem percorreu nesta manhã postos de testagem de covid em vários bairros do Rio. E o que a nossa repórter viu foram longas filas, tanto nos postos públicos da prefeitura, quanto nos laboratórios particulares. Só no posto do bairro do Catete, na zona sul do Rio, por exemplo, mais de 150 pessoas tinham buscado o exame na unidade até o início dessa tarde. E a maioria delas eram pessoas que tiveram sintomas após as festas de fim de ano. A nossa repórter no Rio de Janeiro, Julia Copley, conversou com o produtor cultural, Francisco Chiorato, que foi testemunha da disparada na busca por testes no Rio nos últimos dias. Há duas semanas, para você ter uma ideia, ele procurou o posto de testagem de covid que foi montado pela prefeitura no Parque Olímpico, na zona oeste da cidade. E ele estava com uma tosse persistente, mas o resultado para a covid foi negativo. E naquele dia, ele encontrou o local praticamente vazio. Só que dessa vez, o cenário encontrado por ele foi outro. Então, eu fui tentar fazer um teste de covid antígeno, hoje de manhã. E aí, primeiro, eu fui lá na clínica Lab de Copacabana e a fila estava muito grande. Depois, a gente foi na clínica Brownstein, do Leblon. E aí, lá não tinha mais o teste de antígeno. E depois, a gente foi na farmácia Venâncio, do Leblon, que é feito o teste por agendamento. Só tinha vaga para domingo. E aí, a gente vai tentar fazer o teste amanhã, de manhã cedinho. E para você que é de Minas Gerais, atenção também. Belo Horizonte registrou um aumento na busca por testes da covid-19 nos últimos dias. Na rede municipal de saúde, o aumento foi de 70% entre a primeira semana de dezembro e a última do mês, segundo a Prefeitura. E essa situação também se reflete nos hospitais. Em BH, as enfermarias voltaram para o patamar vermelho, que é o de maior risco, após cinco meses. Em São Paulo, o Estado recebeu 800 mil testes de antígeno para o coronavírus do Ministério da Saúde. Esses exames vão ser distribuídos nos municípios paulistas nas próximas 24 horas. E o secretário estadual de saúde, Jean Gorenstein, informou que em algumas regiões, houve um aumento de até 50% na procura pelos testes. Na primeira quinzena de dezembro, a média era de 96 mil exames semanais. E nas últimas duas semanas, o número saltou para 143 mil. Além dos testes que foram enviados pelo Ministério da Saúde, o Estado também comprou mais para atender o aumento dessa demanda na rede pública. Vou falar agora de outro problema. A flurona, que como você aprendeu ontem aqui no Panorama CBN, não é um nome de remédio. É o nome de uma doença em que a pessoa testa positivo para a Covid e para a influenza ao mesmo tempo. Flu vem de gripe, em inglês. Irona vem de coronavírus, por isso o nome Fluorona. E o Estado de São Paulo registrou 110 casos de co-infecção por Covid e influenza em 2021. Só na capital paulista foram contabilizados 59 casos do fenômeno que vem sendo chamado de Fluorona. E em segundo lugar está Ubatuba, no litoral norte, com 17 casos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, todos os pacientes que são hospitalizados com síndrome respiratória aguda grave são testados para os vírus da gripe e do coronavírus. E nesses registros, houve sim a confirmação para ambos os vírus pelo exame PCR. No Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou que duas pessoas já apresentaram essa dupla infecção e outros 17 casos são investigados. Já no Mato Grosso do Sul, seis casos foram confirmados em três cidades. Mas as redes de laboratórios particulares dizem que há uma subnotificação e que o número é muito mais alto. Ao menos quatro estados brasileiros, por enquanto Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso do Sul e São Paulo, têm relatos de testes positivos tanto para a Covid como para a influenza. Para os especialistas, a dupla infecção deve aumentar, já que os dois vírus estão circulando ao mesmo tempo e são altamente transmissíveis. E por isso, alertam que é preciso estar com a vacinação em dia. E para fechar aqui o nosso giro de saúde, lembra que eu falei ontem sobre as viagens de cruzeiros que foram paralisadas até o dia 21? Então, hoje a Anvisa informou que cinco navios de cruzeiros que operam no Brasil tiveram quase 800 casos de Covid em apenas nove dias. Para você ter uma ideia, nos primeiros 55 dias da temporada, apenas 31 pessoas contraíram o coronavírus. E de acordo com a Anvisa, esse dado mostra que o aumento de diagnósticos reforça a necessidade da nota técnica na qual o órgão recomendou a suspensão provisória das atividades do setor. Vou falar agora sobre carnaval, porque a realização da festa de rua no Rio de Janeiro esse ano deve ser definida hoje. Porque enquanto eu gravo este podcast, está rolando uma reunião na sede da Prefeitura do Rio com a presença do prefeito Eduardo Paes, do secretário municipal de saúde Daniel Sorans e de dez representantes de blocos de rua. E com a alta de casos de Covid, o prefeito já admitiu que é muito difícil liberar esses desfiles. Além disso, o governador do Rio, Cláudio Castro, também disse não acreditar na liberação dos desfiles dos blocos pelo grupo técnico da Secretaria de Saúde caso os indicadores da Covid aumentem no estado. Hoje mais cedo, em entrevista à CBN, o secretário municipal de saúde Daniel Sorans lembrou a importância econômica do carnaval para a cidade, mas ele admitiu que com o avanço da variante Ômicron, a festa de rua pode ser, sim, cancelada. O carnaval é uma festa muito importante para a cidade, é muito importante para os cariocas, mas a preocupação do prefeito, a preocupação nossa, de toda a sociedade, tem que ser salva-vidas e ter um ambiente sanitário seguro. A gente tem uma variante nova, incerta, que a gente não sabe de fato como ela vai se comportar na população carioca, uma variante que transmite muito mais em um cenário de aumento de casos de Covid-19, coisa que a gente não tinha anteriormente. Por enquanto, o clima entre representantes dos blocos é de desânimo. A presidente da Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua da Zona Sul Santa Tereza e Centro, a Rita Fernandes, disse para a nossa reportagem que a realização do evento depende do cenário epidemiológico na cidade. A ciência que vai indicar para a gente o que a gente tem que fazer. Se a gente precisar recuar, recuaremos, não faremos de novo o Carnaval. Se puder fazer, porque a ciência diz que pode, então a gente vai fazer o Carnaval. é muito difícil a gente dizer que vai colocar algum protocolo ou que vai seguir algum protocolo. Ele é livre, ele é aberto, ele pressupõe o encontro, o abraço. Então, para nós é isso. Ou faz, ou tem a liberação para fazer o Carnaval de Rua com segurança, ou a gente não vai fazer o Carnaval de Rua. Por enquanto, o Cordão da Bola Preta, que é um dos maiores e mais tradicionais blocos de rua, informou que vai aguardar o parecer da ciência para tomar uma decisão. Já os blocos como Meu Bem Volto Já e Banda de Ipanema já disseram que não vão desfilar. Enquanto isso, o Carnaval na Sapucaí está mantido e o prefeito Eduardo Paes já disse ser favorável a um acesso mais controlado na Sapucaí. Bora atualizar você sobre o estado de saúde do presidente Ayr Bolsonaro. A equipe médica que acompanha o presidente decidiu que não vai ser necessário fazer uma cirurgia para solucionar o quadro de obstrução intestinal do presidente. Mas, por enquanto, não há uma previsão de alta. Essa decisão foi tomada após a chegada do médico Antônio Luiz Macedo ao Hospital Vila Nova Estar na Zona Sul de São Paulo, onde Bolsonaro está internado desde a madrugada de ontem. O médico estava fora do país de férias e voltou às pressas ao Brasil para avaliar a saúde do presidente. O médico operou o presidente Jair Bolsonaro depois da facada que foi sofrida em setembro de 2018 e ele acompanha o presidente desde então. Ele decidiu que o presidente vai prosseguir com o tratamento clínico. De acordo com um novo boletim médico que foi divulgado pela manhã, o quadro de suboclusão intestinal se desfez e agora Bolsonaro vai iniciar uma dieta líquida. Os médicos informaram também que a evolução clínica de Bolsonaro segue satisfatória. E hoje mais cedo a primeira-dama Michele Bolsonaro postou nas redes sociais uma foto do presidente andando pelo corredor do hospital e com uma sonda nasogástrica. Abra um espaço agora aqui no Panorama para falar sobre as enchentes no Tocantins. O número de pessoas afetadas por enchentes no estado subiu para 894. Segundo a Defesa Civil em todo o estado há 494 pessoas desabrigadas ou desalojadas e por causa dos estragos famílias precisam sair de onde eles moram e ir para abrigos improvisados. Conforme o último boletim que foi divulgado pela Defesa Civil 35 municípios afetados por cheias estão sendo monitorados. A situação mais grave é na região do Bico do Papagaio. São Miguel do Tocantins que é um município que fica às margens do rio Tocantins na divisa com Maranhão tem mais de 400 pessoas afetadas. A cidade já está com os alojamentos lotados de pessoas desabrigadas. O mercado financeiro a Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o dia de hoje em baixa de 0,50% aos 103.398 pontos. No mercado de câmbio o dólar comercial fechou o dia em alta de 0,48% cotado a R$ 5,688. Já o euro fechou o dia em alta de 0,39% cotado a R$ 6,422. No cenário internacional trago notícias da Organização Mundial da Saúde. Uma autoridade do OMS informou hoje que há novas evidências de que a variante Ômicron do coronavírus afeta o trato respiratório superior causando sintomas mais leves do que as variantes anteriores. E ela é diferente porque as outras variantes já atacam a nossa parte inferior como os pulmões causando uma pneumonia grave. E falando em Covid para fechar aqui o nosso giro o mundo registrou hoje um novo recorde de 2,4 milhões de novos casos de Covid nas últimas 24 horas e isso foi impulsionado pelos Estados Unidos que pela primeira vez desde o início da pandemia registrou mais de um milhão de casos em apenas um dia. Panorama CBN Vou encerrar o panorama de hoje com Nirvana porque a Justiça da Califórnia rejeitou hoje o processo que foi movido por Spencer Elden que aos quatro meses de idade apareceu nu na capa do disco Nevermind do Nirvana. Em agosto ele abriu um processo contra a banda porque ele alegava que tinha sido vítima de exploração sexual. E com essa música Comes As You Are que faz parte desse disco eu vou ficando por aqui em mais uma edição do Panorama CBN mas amanhã eu volto. Obrigada pela companhia de hoje. O roteiro dessa edição foi escrito por mim e a montagem e a sonorização são do Adriano Bernardino e você pode me encontrar lá nas redes sociais no arroba juliana underline deprado no twitter e no insta é só procurar por arroba juliana deprado e também tem o e-mail juliana.prado arroba cbn.com.br e quem começou o ano comigo foi o Ziraldo Rodrigues de BH que me mandou um áudio mostrando que ele estava na escuta ontem na primeira edição do ano do Panorama CBN Ziraldo feliz ano novo e obrigada pela sua companhia em mais um ano vamos juntos viu agora sim eu vou indo nessa e não se esqueça que amanhã agora é oficial tem fontes quentíssimas que me disseram que a equipe do Panorama CBN vai estar completa com a volta de Bianca Santos na primeira edição do Panorama CBN combinado beijos pra você e até mais Panorama CBN as principais notícias do dia em menos de meia hora o ốc